Música Professor Paulo, na concepção do senhor, o que são fontes renováveis de energia? Bom, fontes renováveis de energia são aquelas fontes, ou aquelas matérias, ou aqueles sistemas dos quais a gente pode produzir um vetor de energia de forma inesgotável, ou seja, essas fontes, de alguma maneira, elas se reciclam naturalmente, sem a necessidade de intervenção humana. Então, por exemplo, a energia eólica. A energia eólica é basicamente a energia solar que causa essa movimentação da atmosfera e da qual a gente retira um pouco de energia. Como o sol está sempre incidindo na terra, então sempre haverá vento, porque sempre haverá o sol incidindo. Então, esse é um exemplo de uma fonte renovável. E as que não são renováveis, por contrapartida, são aquelas fontes que não há uma renovação natural. Então, é o caso típico das fontes fósseis, das jazidas fósseis, carvão, por exemplo, petróleo ou gás. Esses recursos, eles estão lá, por exemplo, no subsolo, são jazidas minerais, estão no subsolo e foram colocadas lá por processos geológicos de milhões e milhões de anos. Então, na medida em que a gente explora isso de maneira muito rápida em relação à escala geológica de tempo, essas fontes não são renováveis naturalmente. Com relação à questão da matriz energética brasileira, como é que o senhor avalia a matriz da forma com a qual ela se apresenta hoje, especialmente em relação a essas fontes renováveis? O Brasil, ele tem um lugar privilegiado nesse cenário dos países que investem em energias renováveis. Na verdade, o Brasil é o país cuja fonte tem a maior proporção de energias renováveis. Então, cerca de 48% das nossas fontes são renováveis. Isso incluindo hidrelétrica e biomassa, biomassa, bioeletricidade e etanol, que entra na fonte também. Outros países, todos os outros países estão tentando atingir níveis que o Brasil já atingiu faz tempo. Isso é óbvio, tem a ver com a nossa estratégia de investir na energia hidrelétrica, de usinas hidrelétricas. E, mais recentemente, a partir dos anos 70, o proálcool fez com que o Brasil atingisse um patamar muito importante, muito significativo de energia a partir de biomassa, cana-de-açúcar, no caso. Então, o Brasil tem um papel muito importante, é o principal país nesse ponto, mas tem um detalhe importante. Essas energias renováveis, elas não são necessariamente não poluidoras, vamos dizer assim. Uma coisa é a renovabilidade da fonte, outra coisa é o grau de impacto ambiental que ela produz. Então, é óbvio que as nossas hidrelétricas, por exemplo, têm impacto ambiental. Veja o caso de Belo Monte, como está sendo discutido agora. A nossa usina sucro-alcooleira, a nossa indústria sucro-alcooleira, ela tem impactos bastante significativos. E aí é que está, digamos, a nossa luta hoje. A gente não está lutando tanto para melhorar, para aumentar a fração de energias renováveis na matriz. Isso sempre, mas é muito importante aumentar, mas com qualidade. Então, a gente quer produzir o etanol de forma cada vez mais limpa, do ponto de vista de comparação com o carbono. O Brasil, no caso do etanol, ele já é, tem uma situação também muito privilegiada. O nosso etanol, por exemplo, a cada 8, 9 litros de etanol, você consome 1 litro de combustível fóssil equivalente. Isso é para a movimentação dos caminhões, os fertilizantes que vão na terra. Isso já é um recorde mundial, digamos assim, porque etanol americano é quase 1 para 1, 1 para 2. Seja como for, independente da gente estar bem, a gente ainda precisa melhorar muito, porque esse 1 para 8 ou 1 para 9, esse 1 que é fóssil, ele vai virar 0 no futuro, porque justamente essas fontes fósseis são esgotadas. Então, a gente tem que trabalhar para aumentar a proporção de fontes renováveis na matriz, porém com qualidade. O senhor citou antes alguns números e falou da visível predominância da energia elétrica gerada a partir de hidrelétricas. Dentro do ponto de vista do senhor, enquanto especialista, não é perigoso depender demais de uma única alternativa? É, bom, já dizia a minha avó, não é bom colocar todos os ovos na mesma cesta, porque cada uma dessas fontes também tem seus problemas. Então, por exemplo, a hidrelétrica tem o problema da intermitência das chuvas, a sazonalidade das chuvas, a mesma coisa na biomassa e assim por diante. Então, a diversificação das fontes tem como primeiro efeito minimizar os riscos, quer dizer, se eu tiver deficiência de alguma fonte, eu posso eventualmente aumentar a extração de energia ou a produção de vetores de energia de uma outra fonte renovável. Então, a diversificação tem esse efeito interessante. Até porque as hidrelétricas, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas parece que de agora em diante, situações ideais, quando a gente fala coluna d'água, esse tipo de coisa, já não serão tão frequentes de se encontrar no Brasil. Exato. O potencial hidrelétrico no Brasil já está praticamente esgotado, potencial com qualidade, digamos. O potencial mais fácil de ser explorável já está esgotado praticamente. E a verdade é o seguinte, que o potencial hidrelétrico no mundo é muito pequeno. Então, a gente pode pensar em termos de Brasil e até em termos de estado de São Paulo, que por sorte ou destino, o potencial aqui é muito bom, mas já está totalmente explorado. Agora, esse é um recurso hidrelétrico que é pequeno no mundo. Se for ver o potencial hidrelétrico mundial, ele é relativamente pequeno. Então, como estratégia, deve-se investir em outras fontes renováveis. Então, a eólica, a solar fotovoltaica, que são áreas que ainda têm muito para crescer em termos de barateamento de custos e assim por diante. É uma pena, porque o hidrelétrico é uma indústria madura, já tem mais de quase 100 anos de industrialização intensa nessa área. Toda a cadeia produtiva já está desenvolvida no Brasil e no mundo. Então, se houvesse potencial, a gente seria capaz de explorá-lo com grande qualidade e com grande eficiência. Porém, o potencial é pequeno. Já nessas outras áreas que eu citei, a eólica e a fotovoltaica, ainda é preciso ganhar muito em termos de escala, competitividade. para poder explorar essas fontes que estão praticamente intocadas, mas poder explorá-las com qualidade e eficiência. Isso é muito importante dizer. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos outros especialistas. Eles citaram duas barreiras que precisam ser vencidas ainda para colaborar com a utilização de uma forma mais otimizada de energia, que seriam, no caso do Brasil, as grandes distâncias e aí o problema da distribuição e a questão do armazenamento. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Uma das coisas fundamentais quando se estuda uma fonte de energia, então é a sua perenidade e vários outros fatores, vários outros parâmetros, mas um parâmetro muito importante é se aquela energia é possível de ser estocada ou não. Então, por exemplo, a hidrelétrica é perfeita, porque, na verdade, estocar energia significa estocar água na represa. Você deixa de gerar e você acumula água. Já outras fontes, como a eólica, por exemplo, não é possível estocar vento. A gente não tem uma represa de vento. Porém, a saída para esse problema está na interligação das várias fontes de energia renovável. Então, por exemplo, eu tenho eólica, eu tenho hidrelétrica, eu tenho biomassa, que também pode ser estocada, porque eu posso acumular uma pilha de bagaço de cana lá na usina, por exemplo. E isso através de uma rede de distribuição de energia elétrica, no caso, que possa tanto fornecer energia para os usuários e receber energia, perdão, ao contrário, tanto uma rede que possa fornecer energia para os consumidores e receber energia dos produtores. Lembrando que um consumidor pode, ao mesmo tempo, ser um produtor. Então, uma residência que tem um painel fotovoltaico na sua casa, ela pode comprar energia quando ela está precisando de muita energia e também vender energia se ela está produzindo mais nos seus painéis fotovoltaicos, está produzindo mais do que está consumindo. Então, o acerto entre demanda e oferta de energia é feito através dessa rede e isso aí vai resultar no quê? Nas fontes em que é possível estocar hidrelétrica e biomassa, por exemplo, Então, a gente deixa de produzir energia elétrica numa usina hidrelétrica, estoca água e, para o momento em que é preciso fornecer energia, então, recupera aquela energia que está na forma de água na represa. Então, resumindo, esse problema da intermitência, que é um problema de segurança energética, é possível de se resolver através da interligação do sistema, através de uma rede inteligente. Agora, muito tem se falado que o Brasil ainda não alcançou, digamos assim, um patamar estável de consumo, ainda é algo que apresenta um certo crescimento e se preocupa a ponto de, para grandes eventos, por exemplo, se ser necessária a ligação de usinas termoelétricas, Exatamente, em particular, o Brasil, ele está, hoje, ele está numa situação muito crítica em termos de segurança energética, porque oferta e demanda variam, de acordo com um número muito grande de parâmetros, muitos deles não controláveis. E o fato é que a nossa capacidade de oferta está muito próxima do nosso consumo médio, então, isso cria um problema de segurança, eventualmente a oferta ser inferior à demanda por energia. Então, é preciso ter sistemas de backup, que entram fornecendo energia para dar segurança, isso é uma coisa importante. Se eu bem me lembro, no decorrer dos últimos 10 anos, ou há mais ou menos 10 anos atrás, a questão das usinas de cogeração, ligadas às usinas de cano e assim por diante, era celebrada como uma alternativa de sucesso, de êxito, inclusive naquela época crítica do apagando do Brasil. O senhor acha que, a partir dali, essa alternativa se expandiu tudo o que podia, se expandiu ou ainda tem espaço para crescer muito mais essa parte da cogeração? Não, é possível estender bastante ainda, porque a cogeração hoje é basicamente em cima da indústria açucoral-coleira, em cima da cana-de-açúcar. Existe toda uma indústria ligada à produção de eucalipto, resíduos industriais, perdão, resíduos agrícolas, que podem ser usados para geração de energia, e isso está indo explorado ainda. Na verdade, tanto do lado da oferta de energia, é possível expandir bastante, em cima da biomassa, por exemplo, e o consumo também é possível prever que haverá uma grande expansão. O Brasil, por exemplo, consome em média um quilowatt de potência elétrica por habitante. Isso é mais ou menos metade do que os países desenvolvidos, metade é um terço do que os países desenvolvidos consomem. Então, 2 quilowatt, 3 quilowatt por habitante. É um chuveiro, uma torneira elétrica ligada 24 horas por dia. Isso é um país envolvido, com IDH maior. Então, é possível prever que com o aumento da qualidade de vida aqui no Brasil, haverá inexoravelmente um aumento do consumo per capita, que vai demandar, então, uma produção de energia no mínimo o dobro do que a gente tem hoje, se quisermos ter o mesmo padrão, a mesma qualidade de vida que os países desenvolvidos. O IDH mesmo, estou falando. Então, assim, é preocupante, porque eu acabei de falar que a oferta é possível expandir bastante ainda, mesmo nas fontes renováveis, e mais a demanda, é possível prever que vai expandir bastante mesmo. Voltando a falar, então, dessa questão da biomassa, professor, o senhor mesmo citou que ainda essa alternativa ainda é muito concentrada, as iniciativas ainda estão muito concentradas na questão da indústria sucro-alcooleira. Que outras alternativas a gente tem no Brasil para explorar essa forma de geração de energia? Bom, eucalipto, ou as florestas energéticas, como se diz, ou seja, plantar uma espécie, uma árvore, pode ser eucalipto, pode ser um pinus, por exemplo, especificamente para a geração de energia, é uma alternativa bastante interessante, porque aqui essas espécies são extremamente produtivas. O eucalipto, se a gente fizer a conta em termos de tonelada por hectare, mas é tonelada de biomassa seca, sem incluir a água, ele é bem mais produtivo do que a cana-de-açúcar. Comparando uma safra de eucalipto, são sete anos. Então, comparando mais ou menos sete safras de cana-de-açúcar com uma safra de eucalipto, é possível, pelas contas, a gente mostra que ele é bem mais produtivo. Então, é possível aproveitar a produção de eucaliptos e pinus para a geração, com expansão da área plantada, existe ainda muita área para expandir, mesmo, por exemplo, pasto, sem pensar nas áreas inexploradas, só que tem de pasto degradado aí, é possível quadruplicar a área agrícola brasileira. E também resíduos industriais ou resíduos agrícolas no processamento. Então, eu vou colher soja, eu tenho o grão e tem toda uma palhada que sobra ali, que seria possível gerar energia a partir daí. Mas é toda uma indústria, é toda uma logística que tem que ser colocada em lugar, que tem que ser colocada no campo para poder explorar essas fontes. Então, aí é que entra o papel dos governos, de estimular isso, de criar marcos regulatórios para que os empresários, por exemplo, possam colocar os seus negócios e oferecer esse tipo de serviço. E nós, da universidade, oferecer as tecnologias que vão tornar isso viável economicamente nas condições econômicas que os governos têm condição de influenciar bastante. Então, é assim, tem bastante coisa para ser feita, realmente. Voltando à fala do etanol, professor, apesar da expansão na produção, a gente observa que, se compararmos com alguns anos atrás, a diferenciação ou a diferença entre o valor, por exemplo, do álcool, do etanol, e da gasolina, ela vem sensivelmente se reduzindo. Por que disso, se a gente tem aumentado a produção do etanol? Espera aí, não entendi a diferença entre a... A diferença entre o valor da gasolina e o álcool, né? É, basicamente porque o governo está segurando o preço da gasolina. Aqui no Brasil, então, a gente tem o carro flex, etanol ou gasolina em qualquer proporção. Desde 100% a 0% a 0% a 100%. Isso é ótimo porque permite o consumidor exercer a sua vontade, portanto, as leis do mercado vão funcionar nesse caso. Ou seja, se a gasolina está cara, eu vou para o etanol. Se o etanol está caro, eu vou para a gasolina. À medida que o governo intervém e fixa ou enrijece muito o preço da gasolina, ele cria uma distorção. E aí, o fato de ter o carro flex vira um problema para a gente. Porque aí, o mexer no preço da gasolina influi em todo o setor açúcar alcooleiro. Então, o que está acontecendo, basicamente, hoje é isso. Você teve a gasolina congelada aqui no Brasil e, externamente, o preço do açúcar no mercado externo estava muito alto. Quebra da safra na Índia, por exemplo, é uma das razões. Então, a produção se voltou para açúcar. Então, produziu-se menos etanol. O etanol se valorizou porque ele também compete com o açúcar. Hoje, esse cenário não é exatamente esse. O preço do açúcar não está tão alto. E agora, o risco que a gente corre é de quebrar as indústrias, quebrar as usinas, na verdade. Ou criar um problema muito sério de fluxo de caixa para eles. Por isso que eu acho até que o governo soltou um pouquinho o preço da gasolina ultimamente. Mas, assim, são distorções criadas com essa intervenção, que tem um objetivo, por exemplo, segurar a inflação. Mas que a gente paga com distorções no mercado que podem, eventualmente, colocar a risco a nossa indústria sucrocoleira, como a gente já viu isso no passado. Por outras razões, a nossa frota aqui era praticamente 100% de etanol, passou a 0% de etanol e agora está voltando graças à tecnologia do Motorflex. O senhor falou que a gente ainda tem muito espaço para expandir dentro dessa questão da indústria sucrocoleira. Seja para ampliar, aumentar a produção do etanol, seja para também, quase que como consequência, permitir o aumento na produção de energia elétrica através da queima da biomassa. Mas como ficaria a balança, no caso da opinião do senhor, isso não seria uma ameaça, por exemplo, à necessidade da manutenção ou mesmo do aumento da produção de alimentos, do ponto de vista de exploração de área, mão de obra e assim por diante? É. Essa questão é nevrálgica mesmo e a gente aqui no Brasil tende a minimizá-la, porque nós temos muita terra, muita terra inexplorada e ainda uma produtividade média bastante alta, porque a gente reúne condições simultâneas disso. Uma grande área com temperaturas boas, solo de qualidade, chuvas bastante boas em termos de quantidade e distribuição. Então a gente acha que não é um problema muito importante. Mas se considerarmos no mundo, isso é sim um problema importante. Existe uma comunicação forte entre produção de energia e produção de alimentos. Uma solução bastante interessante para esse problema é o chamado etanol de segunda geração, que é o etanol produzido não a partir da sacarose ou do amido daquela espécie vegetal, mas é o etanol produzido a partir do material celulógico daquela espécie vegetal, ou seja, da palha, dos troncos, dos galhos e assim por diante. Isso permite, na verdade, você ter dois em um. Quer dizer, você produz, como eu estava dizendo, você produz soja, então você coleta os grãos e usa para a produção de alimento e o resíduo, a palhada, você pode queimar para fazer energia elétrica ou, através dessa tecnologia de etanol de segunda geração, produzir um combustível. Então, é possível você produzir alimentos e combustíveis no mesmo hectare agrícola. Então, a longo prazo e para o mundo, essa é uma grande solução. O Brasil está investindo, tem trabalhado bastante nessa área, porém a gente já tem uma indústria de etanol de primeira geração bastante bem desenvolvida, desde meados dos anos 70 ela está aí. Então, já é uma indústria madura que funciona praticamente sem subsídio, ela começou com subsídio e hoje já não tem, tem interferências, mas como era antes, não tem. É uma grande solução, porém, tem sempre um porém, o etanol é para motor de ciclo-oto, motor de ignição por centelha, que são motores pequenos, até 250, 300, 400 cavalos. Então, para motores maiores do que isso, mil cavalos, 10 mil cavalos, para locomotiva, barco, aí é diesel, o ciclo-diesel, é ignição sem a centelha. Para isso, a gente ainda não tem muita solução, porque o óleo ou o biodiesel, a gente produz esse sim a partir de grãos, que aí compete diretamente com o alimento, e é por isso que tem dificuldade de decolar essa produção no Brasil, entre outras razões. Mas seria muito interessante uma inovação tecnológica, uma descoberta aí que permitisse queimar o etanol no ciclo-diesel. Direto assim não é possível, mas tem gente pesquisando isso, o que seria também uma grande solução. Agora, o senhor tocou no começo da nossa conversa numa questão muito delicada, que é a questão de preservação ambiental. O fato de uma fonte ser renovada não pressupõe automaticamente que ela é ecologicamente correta, vamos dizer assim. Como é que o senhor avalia essa questão de forma muito pontual nessa questão da produção do etanol e da energia pela queima de biomassa? Sim. Que era como um subproduto. Bom, então eu vou falar do etanol aqui no Brasil, que eu conheço mais ou menos bem os dados. A nossa produção de etanol, em termos de emissão de CO2 fóssil, é muito boa. Eu diria que é a melhor do mundo, principalmente na escala em que a gente está hoje. O único país que é comparável ao Brasil é os Estados Unidos e lá o balanço energético é muito desfavorável. Ainda a gente está muito bem. Eu diria o seguinte, que o nosso problema aqui com relação ao etanol não é do lado das emissões, mas é do lado do empobrecimento do solo. A nossa agricultura, a cana-de-açúcar, é extremamente intensa e o que ocorre é que a gente remove nutrientes do solo. Só para você ter uma ideia, uma usina média extrai do solo uma tonelada de NPK por hora, durante 24 horas, durante 200 dias por ano. Quer dizer, todo esse nutriente que é extraído do solo a essa taxa tem que ser devolvido para o solo se eu quiser que a coisa seja sustentável. O que a gente faz hoje é a chamada fertirrigação. Quer dizer, esse nutriente vai parar na vinhaça e aí eu pego a vinhaça e espalho no solo para devolver o nutriente. Só que essa operação é extremamente antieconômica, porque para cada tonelada de NPK que eu removo e que eu gostaria de devolver para o solo, eu tenho que transportar 499 toneladas de água. Então, na verdade, eu estou transportando água com um pouquinho de nutriente. Então, esse é o grande calcanhar de Aquiles hoje da nossa indústria e que merece e tem sido objeto de muita pesquisa e muita inovação. Mas tem margem para tecnologias novas ainda. E o senhor tem envolvimento direto em uma pesquisa que trabalha essa questão. O que o senhor falasse um pouquinho? Assim, essa questão da remoção dos nutrientes da vinhaça. Bom, existem então várias pesquisas, desde tratamentos físicos, digamos assim, até tratamentos biológicos. A gente está aqui nesse laboratório, está focando mais no tratamento biológico, em específico, uso de microalgas ou consórcios de algas com bactérias ou algas com fungos. Por quê? Porque são espécies extremamente produtivas naquele tipo de ambiente, ou seja, tudo que uma microalga precisa é luz, então, teoricamente, a gente tem bastante disso no campo, água, né, um líquido e nutrientes. E os nutrientes estão na vinhaça na quantidade necessária. À exceção do potássio, por isso que a gente está pensando em fazer consórcios, né, de macrófitas com microalgas, por exemplo. Mas isso tudo é pesquisa, digamos assim, nada disso é viável economicamente. Alguns dos estudos que a gente fez mostraram que no atual nível de tecnologia, eu precisaria, por exemplo, de uma área maior do que o próprio canavial para recuperar todo o nutriente que estaria na vinhaça, que aquele canavial estaria produzindo. Ou seja, é totalmente inviável. Mas para nós isso é a motivação, porque as razões dessa inviabilidade, então, são os nossos objetos de pesquisa. Um deles é a concentração máxima de micro-organismos que eu consigo no caldo de cultura, o que então me remete para tecnologias de fotobiorreatores mais... mas de segunda geração, de nova geração, né. Então, resumindo, o que a gente tem feito nesse laboratório é desenvolver fotobiorreatores de altíssima concentração algal para aplicação em tratamento de vinhaça, cujo objetivo, então, é recuperar os nutrientes, eventualmente alguma biomassa que tem ali e principalmente a água, né. A água também é um outro calcanhar de Aquiles da indústria açúcar alcooleira. A gente ainda importa água para cada tonelada de cana, eu ainda preciso importar umas duas toneladas de água no processo. Então, seria interessante, seria muito importante eu poder diminuir ou até exportar água, né, porque a cana de açúcar, 70% dela é água. Então, um dos produtos da cana poderia ser água, né. Em alguns lugares, seria extremamente interessante. Um assunto, professor, que nessa questão energética aqui, que é sempre um tabu, acredito que no mundo, mas de uma forma particular, falando agora do Brasil, é a questão da energia nuclear. Toda vez que se toca num assunto, ou que se tenta retomar a discussão, por exemplo, sobre a confusão de Angra 3, ou coisa desse gênero, gera uma comoção popular e tal. A energia nuclear é uma alternativa segura e, vamos dizer assim, possível de fonte renovável, ou o senhor descartaria ela da nossa matriz energética? Não, eu não descartaria, não. Eu sou um defensor, né, só não sou um defensor dela agora. Tecnicamente, a energia nuclear, ela não é renovável, né, porque é urânio, plutônio, que são jazidas, que são esgotáveis. Porém, a duração dessa jazida, não tanto porque tem muito urânio ou muito plutônio, mas porque a quantidade de energia que a gente consegue remover é tão grande que isso nos daria, assim, um milhão de anos de exploração, né, dessa jazida, então ela é prática, na prática ela é inesgotável, vamos dizer assim, na prática, mas num horizonte curto. O problema da energia nuclear é, da energia nuclear de fissão nuclear, é a segurança da usina. Então, de um lado, a gente tem uma fonte virtualmente inesgotável e uma densidade energética altíssima, né, uma Itaipu pode ser substituída por algumas usinas nucleares que vão ocupar um milésimo da área que Itaipu ocupa, por exemplo, né. Porém, a usina de fissão, ela tem grandes problemas de segurança. Então, se torna, assim, tão complicado e tão caro, né, promover segurança para essas usinas e mesmo assim há acidentes, né, como a gente viu em Chernobyl, como vimos no Japão, né, que realmente é questionável se é seguro, se é viável, se é ético até, né, explorar esse tipo de fonte de fissão nuclear. Fissão, né, o plutônio e o urânio, por exemplo, são, tem grandes átomos, quando eles se quebram em dois ou três, né, eles emitem energia, basicamente é isso. O que eu, pessoalmente, sou defensor, eu já, inclusive, trabalhei nisso, né, no meu doutorado, é a usina de fusão nuclear. Aí, o contrário, você pega dois átomos pequenos, por exemplo, hidrogênio, aí eu aproximo os núcleos e eles se fundem e liberam hidrogênio. Então, é uma reação de fusão nuclear, hidrogênio e hidrogênio, dando um átomo de hélio. O hélio é um subproduto, é um gás nobre, é possível até respirar o hélio, que não tem problema. E a quantidade de energia é mil vezes, né, várias ordens de grandeza maior do que a energia de fissão. Então, isso é, se do ponto de vista da quantidade de energia, a energia de fissão era interessante, a difusão, então, é muito mais. Do ponto de vista de segurança, melhor ainda, porque você tem um resíduo, por exemplo, que não é radioativo, né, que é respirável, inclusive, é possível respirar. O que ocorre é que essa tecnologia não está madura. O que não é possível fazer é confinar a reação de fusão nuclear, porque ela ocorre a uma temperatura tão alta que não há material que resista a essa temperatura. A fusão nuclear é exatamente o que acontece no Sol. O Sol é uma bola de hidrogênio que a gravidade está compactando e é tanta essa compactação gravitacional que inicia-se a reação de fusão. Então, o que a gente tem que fazer é reproduzir alguma coisa aqui na Terra que reproduza esse efeito de confinamento do Sol. Aqui, o que tem sido feito é usar campos magnéticos, né, para confinar essa reação, mas ninguém conseguiu fazer um reator que fosse estável o suficiente, né, que atendesse normas de produção em escala industrial para poder fazer isso de maneira segura. Então, só para concluir, o que se entende hoje, pelo menos é a minha opinião, é que a energia do futuro realmente é a energia de fusão nuclear. Só que é um futuro, digamos, daqui a 50 ou 100 anos. Todas essas energias renováveis que a gente está explorando hoje, a gente as explora porque o petróleo está acabando mais rápido do que a gente imaginava. Então, digamos que a gente vai explorar hidrelétrico por mais 100 anos, biomassa por mais 100 anos, até que as tecnologias de fusão nuclear se tornem viáveis para poder, então, substituir, deslocar essas fontes, digamos assim, mais complicadas de serem exploradas. Então, se diz muito que essas fontes renováveis que a gente está explorando hoje, essas tecnologias, são tecnologias-ponte para essa energia do futuro, que seria a energia de fusão nuclear. Então, portanto, eu sou favorável, sim. Para a gente concluir, professor, fazendo uma última análise, então, o que a matriz energética brasileira precisaria desenvolver ainda para chegar àquilo que o senhor, dentro da sua concepção como especialista, considera o ideal? Eu acho que, na minha opinião, a gente precisaria fazer duas coisas básicas. Primeiro, investir muito mais em biomassa, energia de origem vegetal ou animal, quer dizer, as energias biológicas. Por quê? Porque essa é uma grande vocação brasileira, devido àqueles fatores, o Brasil tem terras, tem chuvas, tem temperaturas, tem fertilidade no solo, são condições que se reúnem simultaneamente no Brasil. Então, isso é uma grande vocação nacional. E nós somos bons, mas estamos só explorando a cana-de-açúcar. Tem várias outras espécies que poderiam ser exploradas. E uma outra coisa que deveria ser feita para aumentar, então, a nossa porcentagem de energias renováveis é justamente explorar as outras tecnologias, principalmente eólica e fotovoltaica, que está crescendo bastante no mundo, e no Brasil não tem crescido tanto. A eólica, sim, mas a fotovoltaica nem tanto. E uma das razões, principalmente, é a inexistência de uma rede de distribuição de energia elétrica que pudessem receber e fornecer energia ao mesmo tempo. Porque, quando a gente passa a falar em termos de eólica e fotovoltaica, a gente tem uma geração distribuída. Então, são pequenos produtores barra consumidores de energia. E isso tem que ser compatibilizado, tem que ser orquestrado por essa rede, por essa rede inteligente de distribuição de energia elétrica. Então, resumindo, bioenergia e as redes de distribuição de energia elétrica, as redes inteligentes, que vão fomentar as energias eólicas, fotovoltaicas e outras também que se encaixam aí. E no caso dos combustíveis, o senhor acha que essa questão do pré-sal inibiu ou, de certa forma, atrapalhou o pleno crescimento do desenvolvimento tecnológico e mesmo da viabilização econômica do uso do etanol, assim, de forma mais ampla? É, toda vez que alguém descobre uma jazida, fóssil, portanto, né, que é economicamente mais interessante do que as bioenergias ou as energias renováveis, isso tem um efeito. Não só no Brasil, mas em qualquer outro lugar do mundo. Então, no pré-sal teve um efeito, sim, nem que seja um efeito, assim, de diminuir os financiamentos ou diminuir os investimentos na produção de bioenergia, no setor sucro-alcooleiro, por exemplo. Então, isso teve um efeito, mas também o investimento em novas tecnologias para as fontes renováveis ou bioenergia, em detrimento da exploração do pré-sal no Brasil. Mas isso está ocorrendo em outros lugares, nos Estados Unidos, com o gás de xisto, por exemplo, isso está acontecendo a mesma coisa. Os Estados Unidos, eles têm um programa, desde os anos 90, eles tentaram com microalgas durante muitos anos, depois pararam com as microalgas, foram para o etanol de milho, e agora estão investindo muito pesadamente no etanol de segunda geração, o etanol celulógico. E, ao mesmo tempo, eles descobrem com essas jazidas de gás de xisto, na verdade, a jazida já se conhecia, é a tecnologia que viabilizou a exploração desse gás. E vai afetar, vai eventualmente até inviabilizar todo um investimento de décadas na área de bioenergia. Então, a discussão é a mesma lá nos Estados Unidos, que a gente tem aqui. O senhor tem alguma consideração, alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar sobre essa questão? Ixi, já falei tanto. Mas é mais ou menos isso. Eu procuro, assim, porque a gente fala muito, às vezes, de Brasil, ou só de São Paulo, mas tem que olhar o problema no mundo como um todo. Até porque é interligado. É, está tudo interligado. Não adianta resolver o nosso problema. Exatamente. Essa história do xisto que me ocorreu agora, é interessante porque, nossa, o que eu tenho de colegas que pesquisam na área de bioenergia, desde a parte industrial, que é a minha parte, até a parte biológica e molecular, digamos, proteínas, enzimas, e isso eles vêm fazendo e investindo durante décadas mesmo. Agora, o gás do xisto é metade, um terço do nosso que está aqui, por exemplo, ou do custo do gás de petróleo. Tem impactos que estão aparecendo agora e eles estão tentando resolver, mas, de repente, apareceu um insumo energético que é um terço do preço. Isso vai ter um impacto, vai, eventualmente, até ocorrer uma moratória, como tem a moratória nuclear, vai uma moratória da bioenergia. Então, assim, no cenário de curto e médio prazo, não sei, né? Porém, tem um detalhe também, né? Quando se fala de bioenergia, você pode produzir energia, né, de fontes biológicas renováveis, mas você pode produzir insumos químicos a partir de fontes renováveis. E me parece que a saída para esse problema, que é circunstancial, é direcionar o desenvolvimento da tecnologia para a produção de compostos químicos de alto valor agregado, porque isso vai acontecer. É o conceito de bio-refinaria, né? Então, a ideia de fazer a nossa usina de cana se tornar uma bio-refinaria. Produz açúcar, etanol, mas produz solventes, tintas, né? Vários compostos químicos. É um polímero, sei lá. Exatamente. Assim, algumas contas muito grosseiras, mas que são significativas. Assim, você tem 99%, 99,9% do volume de biomassa processada é para a produção de energia. Eletricidade é o etanol, né? Então, você tem 0,1% do resto. Esse resto são esses compostos químicos que eu falei. Porém, se você olhar do lado do faturamento, você tem, eventualmente, metade do faturamento vem dos compostos químicos e a outra metade da energia, etanol, eletricidade. Então, assim, 99,9% do volume processado é para a energia, mas metade do faturamento é aquele 0,1%, né? Porque é o altíssimo valor agregado. Mas, se você... Não dá para produzir o 0,1% sem produzir o 99,9%. Você tem que produzir toda aquela biomassa, seja como for, né? É um negócio bastante interessante aí, mas é a fronteira atual da tecnologia industrial. no caso. Professor, você falou da escassez do petróleo. Eu lembro que na década, acho que foi na década de 70, se falava muito que tinha mais uns 30 anos, eu não lembro, que ia acabar. Sim. Mas, até agora, não se acabou. Não, é assim... Existe uma projeção assim, vai do lado até mais ou menos até... É, existe, mas é assim, a gente está trabalhando para estragar essa projeção. Aqui, nesse laboratório, a gente pesquisa também coisas da área de petróleo, né? Tem vários contratos com a Petrobras. Então, quando se fala assim, ó, vai acabar tal data, ou as reservas são essas, né? O que se chama de reserva é aquilo que é viável tecnicamente e comercialmente de explorar. Então, se você inventa uma nova tecnologia que torna viável reservas que não eram viáveis, na verdade, está aumentando a reserva de petróleo. É como se tivesse mais petróleo. Porque, assim, onde está o petróleo, está praticamente mapeado completamente no mundo. O que não... O pré-sal é um caso interessante. É um caso desse, que não era... Não era viável, né? Técnica e econômica. Exatamente, né? Aliás, quando a gente entra na parte técnica, eu acho assim, era mais fácil plantar cana na Lua do que tirar o petróleo do pré-sal. Porque tem tantas dificuldades técnicas que, assim, a gente trabalha em algumas, mas tem algumas que eu não tenho a menor ideia de como é que vão ser resolvidas. Quer dizer, mesmo para nós, pesquisadores, engenheiros e tal, a gente se surpreende com o que está se propondo, assim. É por isso que eu faço essa comparação forçada, óbvio, né? Plantar cana na Lua, né? Mas é, olha, vou te falar, né? Por exemplo, a camada de sal, ela é assim, você fura, né? Aí você fura. Aí você tem que tirar a broca para encamizar o poço. Aí o buraco fecha. Aí o buraco fecha. É que nem, sabe, aquele vidrinho de... que o médico vai aplicar um remédio na gente, né? Tem injeção. Você fura aquela tampinha de borracha, suga, aí quando você tira a agulha, a borracha fecha. É mais ou menos isso. Então tem que desenvolver uma máquina, alguma coisa que ao mesmo tempo vai furando, vai encamisando o poço e... Para não deixar o sal se aconestável. Ela teria que fazer tipo uma camisa. Ao mesmo tempo que fura. E aí, você já viu aquela máquina de escavar túnel, como é que é? Que ela vai furando, né? Uma máquina vai furando e já vai pondo as placas de concreto pré-moldado. Agora isso tem que ser feito um poço é um negócio relativamente pequeno. Isso aqui, né? 50 centímetros, 1 metro, 30 centímetros. Então, eu não sei como é. Isso, 7 mil metros abaixo do... Outra pergunta é sobre Belo Monte. O senhor falou que... É Belo Monte. Tem uma discussão muito grande em torno da... Ah, sim. ...de Belo Monte. E me parece que eu ouvi dizer, não sei se isso é verdade, que geograficamente, Belo Monte não é o lugar ideal para se fazer uma usina elétrica. Na verdade, é a região amazônica, não, né? Porque diz que é muito plano. Muito plano. Então, o lago fica muito grande. E qual é o interesse de se fazer, por exemplo, uma usina hidrelétrica em um lugar assim? Então, olha, Belo Monte é um bom exemplo, porque do ponto de vista técnico, considerando as alternativas que a gente teria, principalmente duas, quais são? Fazer uma barragem, que é o que está sendo feito, ou pegar naquela mesma área, plantar árvore e gerar energia com essa biomassa. Se você fizer as contas, você vai ver que é mais interessante plantar árvore do que fazer a barragem. não só em termos de produtividade, porque, cuidado, Belo Monte tem 11 gigawatts instalados, mas a produção média dela é 4. Se é 4, significa que vai ter momento que vai ser quase zero, na verdade. É diferente de Taipu, que é 14 e a média 11, se eu não me engano. Então, se for comparar com outras alternativas, eu já fiz algumas contas, é fácil mostrar que plantar árvore na região onde seria o lago produziria mais energia do que... mais energia e mais perene, porque não é só produzir picos de energia, mas você tem que ver a perenidade. Então, é mais interessante explorar biomassa, principalmente florestas vegetais, do que fazer uma represa e produzir energia elétrica ou hidrelétrica. Porém, não quer dizer que a floresta energética, que a floresta está só no nome, porque não é uma floresta, não, é uma plantação de árvore mesmo, não tem impactos, assim como a usina tem, assim como a barragem tem. Então, você vai tirar uma floresta natural e plantar uma floresta artificial, que não é floresta, só tem uma espécie lá dentro. E que alguns especialistas fecham de desertos verdes. Exatamente. Então, você entra em uma plantação de eucalipto, você é um silêncio danado, você não escuta um passarinho, não escuta nada, porque só tem eucalipto. Então, se for olhar só do ponto de vista da produção de energia, eu acho, minhas contas, pelo menos, mostram que o eucalipto ou uma outra espécie mais adaptada seria mais interessante. Porém, eu não tenho ideia dos, porque não é minha área, dos impactos que uma e outra alternativa produzem, alguma coisa eu sei. Por exemplo, essa questão da diversidade, que é bastante impactada numa floresta energética. No lago, tudo bem, você troca, você tem uma floresta, mas você passa a ter um lago. Então, você tem peixe, você tem coisas lá que podem ser interessantes. O lago emite metano, o efeito estufa do metano é muito, muito maior do que o efeito estufa do CO2. Então, essa parte ambiental eu não tenho muita ideia, só sou capaz de enumerar problemas para ambas as soluções. Mas, assim, se a decisão fosse puramente em termos de produção de energia, eu acho que biomassa seria melhor em Belo Monte. Agora, não é uma grande obra, não é uma grande obra civil. Então, basicamente, você tem uma área de cultivo e uma grande, e uma indústria. Processa e queima. Exato. Uma coisa muito parecida com a sucralcoleira. Ou várias pequenas, porque tem isso, o custo de transportar a madeira, digamos, da área plantada para a região de processamento, isso é significativo. Então, às vezes, não dá para fazer uma grande, mas você faz várias pequenas interligadas, por exemplo. Eu trabalhei na implantação de algumas ali na região de Piratini, perto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que foram montadas ali justamente porque a indústria de imóveis fica na região, tem reserva ali, então ficava muito próximo. Eram três pequenas espalhadas. É. A logística é significativa. E essa questão de aterros que a gente vê por aí, que sempre tem aquela chamazinha... Ah, é metano. Metano. Isso aí não daria para ser usado também como... Dá. Dá. Na verdade, a chama é necessária porque se você não queimar, é metano que você emite. Bom, tem a questão do risco, mas ele tem um efeito estufa várias ordens de grandeza superior ao CO2. Queimando porque poderia aproveitar esse gás. Sim, mas é sempre uma questão de escala. Às vezes você... É uma fonte de energia, mas é uma fonte de energia que não dá escala. Deixa eu explicar de outra forma. Esses empreendimentos, eles têm uma escala mínima de viabilidade e uma escala máxima de viabilidade. Então, às vezes, ele produz tão pouco de energia que não paga o custo do equipamento dentro do tempo de depreciação. Amortiza. todo empreendimento, na verdade, mas da área de energia, com certeza, ele funciona entre uma escala mínima e uma escala máxima. Então, a gente vê certas... Na plataforma de petróleo também, aquele gás que vem é queimado. É queimado para não explodir ou para não deixar metano, não emitir metano. Pode explorar? Pode, mas se eu colocar uma turbina lá e tal, eu vou produzir energia, mas há um custo que não compensa, acaba não compensando. Então, esse é um problema. Aqui nem se fala muito, por exemplo, maré. Por exemplo, no mar, tem uma diferença de temperatura entre a água na superfície do mar e, sei lá, 3 quilômetros de profundidade. Essa diferença de temperatura poderia ser usada para produzir energia, mas é a mesma coisa. É uma diferença tão pequena, na verdade, que você precisaria movimentar tanta água para gerar um megawatt, por exemplo, que o custo do equipamento não compensa. Então, é um problema de escala que dá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.